Começou com o meu pai, que veio da Holanda em 1952, ele veio com 6 vacas aqui na chapa aqui, não tinha nada, teve que fazer instalação e fazer pastagem e no começo ele tirava com a mão e tirava 20 litros por vez e hoje vem uma carreta por dia de 35 mil litros, não consegue levar tudo esse leite e cada poucos dias tem que vir duas vezes por dia daí, um tanque de 35. Uma das coisas mais importantes é o bem-estar dela, elas tem que estar em condições boas, adequadas, ter um local bom para deitar, elas gostam de deitar e bem confortável, elas gostam de areia, que nem pessoas gostam de areia da praia, a vaca parece que está na praia e está feliz e o conforto dela é a cama dela, é onde ela vai deitar. Hoje ela é a recordista do Brasil, então ainda está em lactação e vai produzir mais ainda. O pai dele é Marconi e a mãe também é Commander da linhagem de touros da Holangenet e hoje é CRB Lagoa. Eu posso vender uma outra e com isso deixar essa vaca no plantel aí que ela continua porque o custo fixo que teve de criar ela até os dois anos não tem mais a partir desse momento. Quanto mais longe ela for, com uma produção boa, mais economicamente ela é viável. Temos que procurar e partir para esse lado. Quanto menos ela comer e mais leite com aquele alimento ali. Quer dizer, aí entra vários fatores né, que também é alimentação, é genética, então acho que a pesquisa está aí, eu acho que também está fazendo o seu dever de casa e a gente tem que acompanhar e usar esses produtos que são oferecidos. Acompanhamos junto com ele toda a rotina que é feita aqui. Aqui que cresceu tudo, foi crescendo aos poucos, agora estamos com bastante vaca, lavoura para plantar, para a produção das comidas das vacas. Daqui não quer sair? Não. A responsabilidade é grande. Ainda mais porque o negócio se tornou grande e então a responsabilidade se tornou maior também. Sinto muito orgulhoso, com certeza. É muito gratificante. É uma benção. Dá prazer à vida. A gente fica muito contente com isso. A gente fica muito feliz.